Então, vamos lá. Pessoal, uma confeitaria, ela vem de bombons, variando os recheios. Ora pode ser de uva, ora de morango. Eu até, quando eu comecei a ler essa questão, eu falei, opa, questão de probabilidade, mas não é. Infelizmente, não é. Três bombons recheados de morango. Hum, bolo de morango. Pessoal, olha que interessante. Aqui, os bombons de morango, eles custam tanto, três bombons de morango, custam o mesmo tanto que dois bombons de uva acrescidos de R$1,50. Beleza? Ok? Então, três morangos equivale a dois de uva mais R$1,50. Show? Mas, também, sabemos que o bombom recheado de uva, ele é 20% mais caro do que o bombom de morango. Então, o bombom de uva é igual ao bombom de morango mais 20% do bombom de morango. Tá bom? Bom, com isso, pessoal, conseguimos definir quanto que vale cada um. Porque nós temos um sisteminha aqui. Primeiro, três bombons de morango vale o mesmo tanto que dois bombons de uva, mais R$1,50. E um bombom de uva vale o de morango mais 20%. 20% a mais do que o de morango. Com isso, a gente já consegue, pelo sisteminha, estabelecer quanto que custa o de uva e o de morango. O de uva, ele é 1,2 morango. Se a gente utilizar o método da substituição aqui na primeira, a gente vai ter 3 morango é igual a 2 vezes 1,2, dá 2,4 morango mais 1,5. Ou seja, passa para um lado, 0,6 morango é igual a 1,5. Ou seja, o bombom de morango, ele custa 1,5 dividido por 0,6. 1,5 dividido por 0,6, pessoal, é a mesma coisa que 15 dividido por 6. 15 dividido por 6, pessoal, se a gente dividir em cima e embaixo por 3, dá 5 meios. E 5 meios, se você utilizar a calculadora, coisa que você não podia fazer na hora da prova, né? Mas não precisa. 5 dividido por 2 é igual a 2,5, beleza? Então, nós sabemos, pessoal, que o bombom de morango, nós sabemos que o bombom de morango, ele custa 2,50 reais. E nós sabemos também que o bombom de uva, ele custa nada mais, nada menos que quanto? Ai, William, não sei. Gente, é só colocar aqui, olha. O de uva é 1,2 vezes o bombom de morango. Vamos lá, 1,2 vezes 2,5, vocês vão ver que isso aqui vai dar um total de 3, tá? Se vocês fizerem essa conta, 12 vezes 2,5 vai dar um total de 3. Então, uva vale nada mais, nada menos que 3 reais, ok? Esse é o valor unitário dos bombons. Aí, a questão me fala o seguinte, em um domingo, a confeitaria vendeu 75 unidades de bombons e recebeu, só com essa venda, 205 reais. Gente, questão típica, típica, típica de matemática financeira que simplesmente despencou nessa prova de hoje. Olha só, ela nos deu o valor unitário dos bombons e falou quantas unidades que nós vendemos e o preço arrecadado com a venda. Nós vamos ter que fazer mais um sistema para descobrir o valor aqui dessa questão. Olha que loucura, pessoal. O que a gente vai ter que fazer aqui para descobrir quanto a gente vendeu de uva e quanto a gente vendeu de morango? Mais um sisteminha, mais um sisteminha. Então, vamos lá, vamos fazer esse sisteminha. Quantos bombons que nós vendemos? 75 unidades. Ou seja, a quantidade de morango, a quantidade que nós vendemos de morango, eu vou chamar de x, beleza? Essa é a quantidade que nós vendemos de morango. Y é a quantidade que nós vendemos de uva. Então, nós sabemos que x mais y é igual a 75. Outra coisa que nós sabemos, que nós recebemos com a venda, 205 reais. Isso significa que, olha, quantos bombons que nós vendemos de morango? x, William. Só que quanto que foi cada um, galera? 2,50. x bombons de morango vezes 2,50, mais quantos bombons que nós vendemos de uva? Y. Quanto que custava cada um? 3 reais. Então, y vezes 3 reais vai dar 205. Organizando essa equação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2,5x mais 3y é igual a 205. Agora, pessoal, nós vamos fazer um sisteminha parrilheira, tá bom? Nós vamos fazer um sisteminha. Bom, fazendo esse sisteminha, o que nós temos? Nós temos, então, aqui, olha, eu vou multiplicar por 3 embaixo, 75 vezes 3, 150, com 75, 225, tá? 225. Fazendo um sisteminha aqui, agora a gente vai subtrair. Vai ficar 3 menos 2,5, 0,5. 3y vai embora com menos 3y, porque eu estou subtraindo. Isso tudo é igual a 20. 225 menos 205 vai dar 20. Então, 0,5x é igual a 20. x é igual a 20 dividido por 2, ou seja, 20 dividido por 1,5, né? 20 dividido por 1,5, 20 dividido por 1 sobre 2 é igual a 40, beleza? E, y, William, quanto que vale o nosso y? Gente, y é o que falta, né? Nós sabemos, pessoal, que y é a quantidade que falta. E, no começo da questão, ele me falou o seguinte, nós vendemos 75 unidades. Se nós vendemos 40 unidades de morango, quantas unidades que nós vendemos de uva? O que falta para dar 75, ou seja, 35 unidades. Bom, vendemos 40 unidades de morango e 35 unidades de uva. A diferença entre a quantidade vendidas do bombom recheado de morango e a quantidade vendidas do recheado de uva é igual a 5. 40 menos 75 é igual a 5. Resposta certa, letra B de Alcatéia. Amém? Amém. Angérico de Alcatéia. Amém. Amém. �